Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguir e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade e obviamente que eu vou dizer para você que a gente fala sobre comportamento e espiritualidade porque na verdade nós acreditamos que espiritualidade depende de como nós agimos, do que nós somos, não dá para você ter uma espiritualidade em que você vai toda semana ou todo dia ou toda hora fazendo aqueles rituais, acreditando e tudo mais, sem obviamente acrescentar a isso a mudança de comportamento, se a gente quer falar de bondade, de amor, de afeto, de carinho, não nós vamos ter que ser isso, não é assim, ah mas eu trato bem as pessoas, não, primeiro e muito primeiro nós temos que saber quem nós somos, porque os nossos referenciais do que é bom e do que é mal varia muito de pessoa para pessoa, cada um acha que é bom quando faz alguma coisa, mas não sabe que ser bom é realmente ter uma condição interna bastante organizada, linearizada pelo conhecimento e então a nossa relação com a gente e com o outro é uma relação sem sofrimento, é uma relação com a dignidade de quem se encontrou, quando eu digo dignidade é porque a pessoa ao se encontrar ela vai olhar para si mesmo com maior respeito, isso é importante para nós porque é alguma coisa que nós temos que alcançar, eu tenho me esforçado o máximo melhor para conseguir isso, eu talvez já chegue lá, mas vamos à primeira pergunta, a primeira questão aqui colocada é sobre física quântica, Moisés em relação a ajuda e cura aos outros, a física quântica prega a cura pelo colapso da função de ondas, pela força do pensamento, tem várias experiências e comprovações, desde Joel Goldsmith ao brasileiro Helio Culto, que curam pessoas, e hoje estou me aprofundando mais na espiritualidade, viagem astral e até a imposição de mãos que você ensina, e vejo que são conhecimentos com uma finalidade semelhante, ajudar ao próximo, gostaria muito que você falasse em algum vídeo sobre a física quântica e se você acha que tem alguma influência no seu trabalho, desde já muito obrigado pelo conhecimento passado, paz e amor, o mesmo para você, muito obrigado pela, sabe, quando vocês colocam uma pergunta aqui, eu vejo que isso dá sentido, muito sentido a minha vida, que muitas vezes eu tenho que pesquisar, aprender, saber cada vez mais para ter o maior número de respostas que a gente precisa para ser um pouco melhor, mais evoluído, ter um universo simbólico que vale a pena numa reencarnação, mas olha que coisa interessante, a pessoa manda uma pergunta e muitas pessoas são beneficiadas com a resposta, ou pelo menos uma grande parte, algumas respostas eu sei que não tocam ou não agradam, mas também as respostas que nós damos não é para agradar ninguém, a intenção é que a gente possa, com essas questões, discutir, aprender juntos, né, colocar dúvidas, colocar respostas que podem servir para um, não serve para outro, né, mas até porque a gente acha que a resposta que a gente tem da vida e do conhecimento são sempre respostas que na maioria das vezes elas são convenientes, enquanto a gente estiver na atual, no atual ponto de evolução, evolução, nós ainda estamos, estamos respondendo muito pelos chakras emocionais, nós não estamos respondendo pelos chakras superiores, onde a clareza de pensamento nos permite enxergar mais longe, a gente enxerga o pequeno, infere o resto e no final das contas, eu creio que a gente vai descobrir lá na frente que deu a maior errada da história, né, então, é, então você fala isso aqui, legal, gostei do que você colocou, né, deixa eu colocar o ponto de vista que a gente enxerga, porque eu acabei na minha vida estudando tudo quanto é coisa que você pode imaginar, né, porque eu precisava, na verdade eu procurava respostas, procurei respostas para as coisas que eu enxergava e que a maioria das pessoas não tinham, as respostas eram muito curtas, eram muito convenientes, mas eu não sabia disso não, eu aproveitei alguma dessas respostas e as projeções astrais que acabaram me ajudando pelo contato direto com a dimensão espiritual e com as energias mais sutis, me fazendo entender muitas coisas, é óbvio que quando você segue um caminho, eu penso que como existem vários, você vai ter respostas diferentes, não tenha a menor dúvida, né, mas isso que você coloca aqui é bastante interessante, eu tinha ganho um livro da nossa coordenadora geral que fala exatamente do senhor Emoto, aquele senhor simpático japonês que fez experiências com a água e quando eu li aquele livro eu falei, mas que maravilha, né, porque a água com toda certeza ela responde de uma forma muito, muito positiva e muito clara as emoções humanas, isso eu não tenho a menor dúvida, mas as energias sutis também respondem, né, se você, nós falamos da água que tem uma densidade, se você falar do ar, o ar também responde, né, e assim, sucessivamente, as energias mais sutis do que o ar também vão responder, então, tudo que existe, de alguma forma, é afetado por aquilo que uma consciência gera, então, quando você fala de física quântica, eu creio que é que as pessoas dão nomes para as coisas, né, como dão nome para a imposição de mãos, porque você precisa dar um nome mesmo, né, senão, como é que você vai se referir a algo, mas eu vejo que é um trabalho com energia que, para mim, é muito claro que ele é importante, né, e que a gente deve saber, olha, quando se fala de pensamento, energia, dessas coisas que tem uma conotação que é muito sutil, nós precisamos descobrir mais, e aí você diz que, né, que a gente faz o trabalho de imposição de mãos, que é uma verdade mesmo, né, a finalidade é para melhorar esse mundo, né, então, eu creio que qualquer coisa que seja para melhorar o mundo, com a intenção de melhorar o mundo, né, coisas positivas, né, não é fazer maldade para melhorar o mundo, mas coisas positivas a gente de verdade consegue um nível de energia, porque a nossa intenção é boa, que vai atingir as pessoas e pode produzir de tudo, desde cura, a modificação da vida da pessoa, a modificação estrutural, né, dos comportamentos, então, você pode melhorar o mundo, a palavra e o pensamento, eles são muito fortes para isso, né, então, isso que você está colocando aqui, é sobre a física quântica, eu acho muito bacana, né, eu acho bacana mesmo, porque é um caminho, é um caminho que você pode fazer de entendimento, talvez, assim como o que eu faço, né, sempre tenha um passo depois, né, a gente fala, não, mas eu cheguei no máximo, ninguém chegou no máximo, não, né, eu falo assim, poxa, mas eu consigo fazer projeções astrais lúcidas, nossa, eu consigo fazer projeções em corpo mental, com nível de lucidez altíssimo, eu consigo ver coisas que a maioria das pessoas não vê, né, e aí você descobre que tem mais um passo, e qual é o próximo passo, né, então, nós estamos muito restritos nos nossos pensamentos tubulares, e eu acho que sempre vai existir o próximo passo, de qualquer forma, mais se a tua colocação foi muito boa, eu agradeço a você por ter colocado essa pergunta, né, é, e eu sei que essas pessoas como o Helio Couto, o senhor Oemoto, né, Oemoto, o Joel Goldsmith, são pessoas que trouxeram pitadas e estão trazendo pitadas de luz para o mundo, né, é, isso é uma coisa que a gente, que nós precisamos aprender, é que as pessoas que participam desse mundo, com a intenção boa, elas sempre trazem alguma coisa, né, aí se você vai falar assim, é, mas o comportamento dela era muito desagradável, vai ser assim nesse mundo, alguns tem o comportamento mais agradável, outros menos agradável, e em ambos os casos alguém pode trazer uma coisa que ajuda muita gente, que esclarece, que faz alguém repensar a vida, né, porque esse é o planeta Terra, ok? Olha só, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas, não se esqueça disso, né, e nós temos os amigos de SEC no Facebook, que você pode participar e trocar ideias, fazer um monte de coisa bacana, tá ok? Mas olha só, olá Moisés, gostaria que esclarecesse uma dúvida quanto à abstinência sexual, ouvi em uma de suas palestras que quando uma pessoa deixa de se exercer, não, desculpa, ouvi em uma de suas palestras que quando uma pessoa deixa de exercer determinada frequência, ela passa a não trabalhar mais com ela, como por exemplo, uma pessoa quer parar de fumar, bom, vamos lá, vamos ver o que você está falando aqui, já no curso de chakras e sexualidade, foi dito que os chakras aprendem através da nossa vontade, você deu o exemplo quando foi treinando para conseguir ficar mais de dois minutos embaixo d'água, nossa, você assiste os meus trabalhos mesmo, hein, olha só, isso é... Eis a questão, quando uma pessoa opta por não ter mais contato sexual com outras, ela deixará de trabalhar essas frequências? Essa sua questão é muito boa, porque assim, aprender algo é um item, você sobrepor a esse algo é outra história, tá? Então vamos dar o exemplo do cigarro, você começa a fumar e fuma que nem uma chaminé, né? Fuma quatro maços por dia, né? Aí você fala, nossa, aprendi, eu sou o chakra agora, e eu vou dizer, já aprendemos tudo que você ensinou, eu já sei que eu tenho que fumar quatro cigarros por dia, porque todo dia você faz a mesma coisa e eu tive que me adaptar a isso, só que agora eu estou trabalhando quatro maços por dia, só que tem uma coisa que você está esquecendo da máxima importância e que muda tudo na nossa vida, que é um item chamado vontade. A vontade, ela pode se sobrepor a algumas coisas que a gente faz, não tem jeito, você vai falar como algumas coisas, sim, a sua vontade, ela é uma coisa poderosa, você é uma pessoa que tem alguma dificuldade de relacionamento, mas através da vontade você pode superar essa dificuldade, mas também, de repente, você resolve, apesar de ter tido vários contatos sexuais, você fala, eu não acho que isso é uma boa ideia para mim, eu não vou mais ter contato físico-sexual, porque eu acabei de decidir. A tua vontade prevalecendo, os teus chakras já sabem o que você faz, só que eles não vão mais exercer isso, porque você determinou que eles não exerçam. É exatamente isso, tá? Então, os chakras foram treinados para fazer aquela coisa de fumar os quatro massos de cigarro, mas aí você vem com a tua vontade, estou reforçando o que eu falei, com a tua força poderosa de vontade e fala, olha, é o seguinte, eu não vou mais fumar porque eu tenho um motivo muito forte, eu acho que o cigarro faz muito mal, eu estava me envenenando, então acabou. Você acha que a tua vontade não vai prevalecer? A vontade, quando ela existe dentro da gente, ela sempre prevalece, nós sempre conseguimos realizar aquilo que nós desejamos, por isso que nós temos coisas que nos diferenciam, né? Tem pessoas que têm mais vontade e elas vão fazer coisas simplesmente pela força que elas têm nessa vontade, né? Tem gente que fica curada de uma doença muito ruim por conta da vontade, então não é assim, os chakras aprenderam, ficaram daquele jeitão todo torto e agora eles vão ter que continuar trabalhando? Não, eles aprenderam e eles já sabem essas frequências, porque os chakras estão lá com o registro, falam, olha, nós já aprendemos, se todo dia você dá uma cachaça para a gente, dá um vinho, dá um uísque, agora você vai falar que não? Agora a gente já está trabalhando assim, né? E eles tentam continuar trabalhando assim, por isso que a gente tem dificuldades muitas vezes de parar um vício, né? Que a vontade do ser humano, ela vence muita coisa, né? Ela vence muita coisa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter dentro do nosso coração, né? Portanto, a sua afirmação aqui, né? Ela é uma afirmação bastante coerente, né? E a pergunta também, mas eu posso dizer para você que o que você decidir você consegue realizar, ok? Mas olha só, olá Moisés, procuro explicação de um fenômeno que aconteceu comigo e meu irmão. Estávamos em uma estrada indo para uma cidade, fazemos esse caminho há anos. Todas as semanas, ou seja, conhecemos muito bem a estrada. Meu irmão estava dirigindo, estava atento na estrada e eu estava no banco do passageiro do seu lado, com outras duas pessoas no banco de trás. Então ele estava lá, o irmão dele dirigindo, ele do lado e duas pessoas atrás. De repente, tive uma sensação que acabava de voltar em si e não sabia onde estava e o que estava fazendo. Fiquei assustada, mas na hora em que fui falar com meu irmão, o que me tinha acontecido, ele vira e fala junto comigo. Nossa, que estranho, do nada, não sabia onde estava, não sabia o que estava fazendo. Isso aconteceu não só comigo, mas com meu irmão também, no mesmo momento, com a mesma sensação. O que teria acontecido? Não encontro resposta para esse fenômeno. Isso que você está falando é super interessante, porque a gente vai descobrir em algum momento que o tempo não existe. Nós estamos pesquisando coisas que são ilusórias, mas vamos continuar pesquisando até a gente chegar às nossas conclusões. Mas eu vou contar uma coisa que eu já contei várias vezes. Aliás, as coisas que eu conto, eu acabo contando várias vezes. Que um dia eu estava lá na Avenida Paulista, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu ia fazer alguma coisa que eu não me recordo agora. E eu parei o carro no estacionamento, isso já faz bastante tempo. Parei o carro no estacionamento, saí e quando eu entrei na Avenida Paulista, tinha uma banca de jornal. Eu fui na calçada e tinha uma banca de jornal à esquerda. Quando eu virei na Paulista, e eu estava na calçada, tinha uma banca de jornal. E eu fui andando. Quando eu me aproximei da banca, aconteceu um negócio muito estranho. Eu estava olhando as revistas e quando eu viro para a Avenida Paulista, não tinha mais Avenida Paulista nenhuma, nada. Mas eu lembro que eu tive um reflexo porque eu sabia que junto da parede tinha um banco. Olha que coisa muito louca. E eu fui me afastando de costas e coloquei a mão no banco e sentei e fiquei parado. Só que o que eu estava enxergando não tinha nada a ver com nada. Foi assim, algo transcendental. Então, o que você está me contando, e isso pode acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque eu tenho outras experiências disso aqui que são muito parecidas com as tuas. Com essa tua. Você fala, nossa, mas é real. Você sabe que você que passou por essa experiência, você sabe que isso é real. Não tem a menor dúvida. Mas, quando a gente conta para alguém, a pessoa fala assim, ah, não é possível. Não é possível. Vou dizer para quem estiver assistindo ou ouvindo. É possível sim. A gente não tem ideia que isso... Como é que isso acontece? Eu, sinceramente, se você contar isso para um psicanalista, ele vai dizer, isso é uma alucinação, hein? Você alucinou. Mas, quando isso aconteceu comigo, eu era bem jovem. E eu achei... A primeira coisa que eu pensei foi alucinei. Fiquei pensando o que eu tinha comido, se eu tinha bebido alguma coisa. Isso na primeira vez. Mas, como aconteceram outras vezes, aí eu... Eu fiquei pesquisando, né? Aí eu descobri que tem outras explicações e que você... É muito importante que você consiga achá-las. Vai dar um tom muito melhor à sua vida. Vai ser bacana isso. O nosso aprendizado está... É tudo aqui, né? Não existe aquela coisa de... Poxa vida, mas... Será que eu vou aprender as coisas? Claro que você... Você pode aprender tudo o que existe. Não fica colocando... Ah, você não tem condições. Eu não tive base para isso. Não tive formação. Não pensa assim, não. Cada ser humano que está nesse mundo consegue aprender qualquer coisa a que ele se dedicar. Pode ter certeza, né? E essa coisa que a gente está falando, de você estar num lugar e de repente... Você relatou aqui, né? Que é bem interessante. Então, você dizer que estava no banco, né? Do passageiro. Teve a sensação que acabava de voltar em si e não sabia onde estava. E o que estava fazendo. Você deu uma baita de uma viajada com uma acoplagem. Você e o seu irmão estavam acoplados, né? Mas isso... São coisas que a gente tem que entender e aprender. E a sua busca, se for sincera, você vai ter a resposta para isso. Eu consegui as respostas que eu acredito que são coerentes para mim. Daí eu creio que todo mundo pode saber o que é, né? Olha aí. Aí ele pergunta aqui uma coisa que é bem interessante, né? Qual a sua técnica para sair do corpo, Moisés? Tenho 13 anos e estudo bastante espiritualidade. E tento ter projeções sem sucesso, aparentemente... Sem sucesso, aparentemente você poderia... Ah, tá certo. Sem sucesso, aparentemente. Você poderia me ensinar e ensinar a todos a técnica de respiração que você usava com a minha idade, por favor? Lucas, Lucas, deixa eu dizer uma coisa para você. É bom que você aproveite o máximo isso, né? Já que você está se esforçando, não desiste, não. E essa respiração você pode encontrar no livro do Hermógenes, Rata Yoga, tá? Procura. É só escrever na internet que vai aparecer lá. Eu espero que tenha esse livro à venda, porque foi com esse livro que eu acabei fazendo várias coisas em termos de respiração, né? E até de relaxamento físico. Obrigado por acompanhar a gente e nós nos encontramos na próxima semana. Obrigado por acompanhar a gente e nós nos encontramos na próxima semana.